Deputado do Partido Conto, a saí declaração política nele, Rússia Plenária e a Parlamento Nacional Semana Ney. Deputado Conto, ne informa, Zovem Sira tem que usar a matéria que saíma assim, não lhe vai sair veneno na comunidade. Além de Ney Luiz Roberto Moussa, receita a informação nebe-hateten, o grupo nebe-harão-estatua Yefato Ahi, envolve o Partido Conto. O acto crimine acontece foi na Laixne, e a aldeia Aydag Bihare, Sokukamea, posto administrativo Cristo Rei, município de Lê, mais ou menos, Tukualo da Dersan. E o acontecimento, ne além da estatua reta em estragos, zanela uma nião moça raão, inclui inangida moça retentuda, roditrauma torre loron. Celestina Telles, Elugayu, GMN.